Fala aí meu povo, tudo certo? Pessoal, começando mais um videozinho aqui Com essa bela vista E a gente pode ver os patinhos Olha aí que bonito A última Último video que eu fiz Fazendo perguntas e respostas Eu passei por aqui A finalização do video foi bem aqui Bom, mas o video de hoje não é sobre isso É sobre o caramba que eu comprei Olha aí que bonitinho Eu vou mostrar pra vocês Ele completo, por fora, por dentro E explicar Algumas coisas burocráticas que eu tive que fazer Pra poder pegar ele Olha aí que fofinho Eu batizei ele de Cido Todos os meus carros eles tem nomes Todos os carros que eu já tive eles tiveram nomes Bom, resumidamente Esse aqui é um Corsa 1.5 turbo Ele é assim, ele é turbo E ele é super econômico Eu, pra você ter noção A última vez que eu abasteci ele Eu coloquei 30 euros E o combustível tá até agora Eu fui e voltei pra Coimbra Não sei quantas vezes Eu moro numa cidade que fica Sei lá, acho que é 15 km 17 km de Coimbra Eu fui e voltei pra lá Inúmeras vezes Já fui pra ele lá Próximo de lugares pra fazer trilha E etc E ele é muito econômico Então isso é ótimo pra mim Bom, eu paguei 1.130 euros Nele O rapaz que fez a transferência Ele fez a transferência Já pra mim Já no mesmo dia Pra vocês terem noção Eu peguei o carro Em Porto Eu fui até o Porto Com meu primo Pra gente poder ir lá pegar o carro E ele fez a transferência Já no mesmo dia Ele comentou comigo Que a esposa dele é advogada E aí eu não sei se isso É um facilitador Pra você fazer transferência Mas eu achei isso muito fácil Pra vocês terem noção Ele fez a transferência pra mim O documento chegou em casa Então eu não precisei fazer Basicamente nada Revisão Nada disso Pra que possa fazer a transferência Eu achei isso muito menos burocrático Do que é no Brasil Então foi muito fácil pra mim O documento chegou em casa Ele é um cartãozinho Eu vou até mostrar pra vocês depois Mas é isso Vamos dar uma geral no carro Pra eu mostrar pra vocês Como é que é o estado dele Tem algumas coisas Que realmente precisam ser feitas Principalmente na parte estética do carro Só que como Eu não pretendo gastar dinheiro com isso agora Eu vou mostrar pra vocês E quem sabe futuramente Eu comece a mexer nisso Mas isso não tá nos meus planos De fazer agora, tá? Então vamos dar um giro Ó Os pneus Ele me entregou os pneus novinhos Olha aí Os quatro pneus estão novos Na verdade Pra ser sincero Os da frente Eles estão meio usados Mas até aí não tem problema Ele dá pra durar bastante tempo ainda Aí aqui Ele Você vê que como ele é Ele é turbo Ele tem um Esses detalhes assim Tem esses detalhes Que os Corsas normais não tem Tudo bem que ele tá remendado Dá pra ver que ele tá Todo remendado Mas de qualquer forma Esse aqui é original Esse aqui ele vem com o carro mesmo Vendo que ele é diferente do Corsa normal Olha o tratorzinho que tá passando ali Aqui é comum as pessoas terem trator Bom Aqui é a partezinha que eu mostrei pra vocês E uma coisa que muda aqui também É que o Corsa Turbo Ele tem aerofólio Não é bem um aerofólio, né? É um tampãozinho pro vidro Aqui Isso aqui tá quebrado Precisa arrumar Que eu falei pra você Que é a parte estética E o Esse Essa lanterna Ela tá diferente uma da outra Tá vendo que Essa aqui é É fumê E essa aqui é normal Tirando isso Tudo tá funcionando normal No carro É Uma coisa que eu achei legal É que o carro Ele também tem Tem vidro Só que O rapaz que eu comprei Ele disse que Essa parte aqui tava furada Então Quando chovia Ou quando molhava Entrava água nele E ele acabou tampando tudo Mas isso aqui eu tô pensando Em resolver meio que já Ele Aí o outro Só o trator passar Bom Isso aqui eu tô pensando Em resolver meio que já Pra poder abrir isso aqui No verão isso aqui É muito bom Hoje tá um dia bem nublado Mas no geral Aqui tem feito bastante calor Bom Por dentro do carro A gente consegue ver Algumas coisas bem legais aqui O vidro Ele é elétrico Deixa eu ver aqui Olha aí Vidro elétrico Ele veio com rádio Tá Ele veio com rádio Tá funcionando bem Isso aqui Ele é um Ele Pra vocês saberem Ele sintoniza Com uma rádio Que eu escolhi aqui Por exemplo Aqui tá no 87.5 Quando eu sintonizo A rádio aqui No 87.5 Eu consigo conectar No bluetooth Através desse aparelho E tocar a música Que eu quiser Através do Spotify Aí eu comprei isso aqui Pra eu poder tocar a música Porque ele é um toca-fitas Nem entrada USB tem Nada É um toca-fita Ele tem dois alto-falantes Tá funcionando bem Aqui desse lado do motorista Eu consigo controlar O vidro do motorista E do passageiro Tá vendo? Elétrico também Aqui o retrovisor De ambos os lados Também é elétrico Eu consigo movimentar ele Por aqui Tá vendo? Beleza Bom O que eu tinha mostrado pra vocês O carro é super econômico Ele tá com 399 mil Quilômetros rodados Ele ainda tá de boa Tem esse painelzinho Que eu consigo ver a hora Consigo ver o dia E a temperatura Que tá fazendo Comprei esse suporte Pra celular Aqui o vidro Que eu falei pra vocês Olha que legal Aqui ele deveria abrir Mas como ele tá Fechado Eu não consigo abrir Ele tá vedado Aqui em volta Eu não consigo abrir Mas de qualquer forma Esse aqui é o que eu falei pra vocês Que eu tô pensando Em resolver isso aqui Aqui ele tem o vidrozinho Olha aí que fofinho Do outro lado também tem Aí Aqui a parte do banco Vocês conseguem ver Que ele tem esse Como ele é esporte Ele tem esse Esse banco esportivo mesmo Tá vendo que tem Esses braços aqui Como ele é um carro Duas portas Obviamente Eu abro ele O banco por aqui Eu consigo ter acesso Ali atrás Esse meu banco O banco do motorista Ele tá Tá quebrado Eu não consigo Abrir ele Aqui ó Ele tá quebrado Aqui ó Eu não consigo abrir Eu até se eu puxar Esse aqui pra cima Essa parte aqui Ele até destrava Só que a outra parte ali Desse canto aqui Ela tem um cabo de aço Que tá rompido Então mesmo que eu puxe aqui Eu não consigo abrir ele inteiro Ele só vem esse lado aqui ó Mas é isso ó A parte de trás do carro Tá vendo Tá bem conservado também É bem bonitinho Esse coisinho Aí eu limpei ele esses dias Justamente pra poder gravar O vídeo pra vocês Aqui já tá sujo de novo Mas é isso Vamos lá abrir o porta-malas Pra mostrar pra vocês Como é que tá Essa partezinha aqui Ela tá quebrada também ó Eu não consigo colocar aqui Tá vendo que tá faltando isso aqui Eu preciso trocar só essa pecinha aqui Pra poder encaixar Pra ele não ficar pulando Porque as vezes eu tô na estrada Ele fica pulando assim ó Esse aqui é o porta-malas então Aqui é obrigatório Que se você for parar o carro Você tem que colocar Um triângulo na frente E um triângulo atrás E também usar um colete Que é esse colete aqui ó Esse colete aqui ó É refletor Todos os carros aqui em Portugal Pelo menos em Portugal Não sei na Europa no geral Provavelmente sim Na Europa em geral precisa ter Aqui eu carrego umas sacolas de mercado Isso aqui é uma capa de bicicleta Que é do meu primo E o step tá aqui O macaco tá lá embaixo Bom Eu achei o porta-malas ok Eu não achei nada Nada de muito espaçoso Mas também nada muito apertado Agora vamos ver O capô A parte da frente do carro Ah uma coisa que eu ia comentar com vocês Como eu tava pensando em fazer Essa parte estética do carro Eu tava pensando em Pra ser bem sincero Eu tava pensando em deixar tudo preto Colocar uma parte preta aqui Colocar isso aqui preto Tirar isso aqui ó Não gosto muito disso aqui Então obrigatoriamente Eu teria que trocar tudo isso aqui pra preto Eu acho que vai combinar mais E fora que isso aqui Tá diferente do outro lado Do outro lado tá preto E aqui tá a prata Tá então o motorzinho Motorzinho simples Aqui ó Turbo Pra vocês saberem Esse carro aqui Ele é a gasólio É como se fosse diesel Aqui tem a gasolina E também tem o gasólio Então ele é a gasólio Carros a gasólio Que são os carros a diesel Geralmente eles são mais econômicos Que os carros a gasolina Então isso deixa o carro mais econômico ainda Pelo fato dele ser turbo E pelo fato dele ser a gasólio Quase que recentemente Eu precisei fazer uma manutenção nele Eu troquei Os amortecedores E os kits de amortecedor Porque eu senti que o carro Ele tava meio bambu Assim na pista Que o amortecedor tava zoado Aí eu precisei trocar E outra coisa também Eu precisei trocar O alternador Que tá ali embaixo Não sei se dá pra ver Pela câmera Ele foi trocado recentemente também Então É isso eu precisei trocar também Mas agora o carro tá zero Ele tá redondinho mesmo Ele anda muito bem Em questão de Em questão de De câmbio De embreagem De motor Ele tá ótimo Então Eu não tenho nada que reclamar não Uma coisa que eu achei engraçado também Que meu primo também tem um carro Que ele é meio esporte também Quer dizer Meio não Ele é esporte Ele também tem turbo e etc É Como os carros Esses carros Eles tem esse Esse banco esportivo Você pode ver que Assim como o meu E do meu primo Ele tem esse rasgo aqui Porque quando a pessoa entra Ela entra e acaba raspando aqui E aí fica desse jeito Isso aqui é um negócio que eu preciso mandar fazer também Mas não é muito complicado É aproveitar aqui Depois mais pra frente Eu quero mexer na parte estética dele Mexer na tapeçaria Então mexer aqui Resolver aquela questão lá do banco ali atrás E é isso E é isso Vamos fazer uma Uma thumbnail aqui pro vídeo E eu já mostro pra vocês Como que é o documento do Do carro Aí olha Ele é um Ele é um cartãozinho só Tá vendo Cartãozinho de matrícula Tá vendo Fofinho né Tem o aplicativo dele também Pra você baixar E uma outra coisa que você precisa fazer É também Fazer inspeção anual desse carro Dos carros né Em geral Então A inspeção ele também é anual Eu tenho Ele é tipo um documento Deixa eu ver É um papelzinho Que você precisa ficar aqui Papelzinho não né Papelzão É isso aqui ó É esse papel aqui E a gente precisa ficar É Carregando ele também Porque se a gente for parado A gente tem que mostrar O documento do carro Obviamente E a inspeção Ver se ela tá em dia Tá bom Vamos Eu tô indo pra Pra Coimbra agora Vamos pra lá Que aí eu vou Tentar filmar pra vocês Eu dirigindo E vocês verem como é que é o Sentir mais ou menos Como é que é o carro Tentar filmar Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de curtir Compartilhar Se inscrever E é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu e Falou E aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.